Um homem foi esfaqueado durante um encontro marcado por aplicativo de relacionamento. O caso aconteceu aqui na região norte da capital. Segundo o boletim registrado na Polícia Civil, a vítima e o suposto agressor teriam se conhecido através de um aplicativo de relacionamento e marcado um encontro no dia 18 de fevereiro em uma área de chacras na Arno 72, na antiga 605 Norte. Em depoimento, o suspeito contou à polícia que ele e o companheiro teriam ingerido bebidas alcoólicas e durante um determinado momento ele atingiu o companheiro com diversas facadas. O homem de 32 anos precisou ser socorrido e levado para a UPA para o atendimento médico. O suspeito foi preso em flagrante e passou por audiência de custódia no dia seguinte. Ele foi acusado de lesão corporal grave, mas pagou uma fiança de R$ 2.824 e está respondendo em liberdade. O suspeito terá que cumprir algumas medidas cautelares, como não deixar a cidade sem aviso prévio, comparecer ao juizado mensalmente para justificar suas atividades, além de usar tornozeleira eletrônica. A vítima passou por exames periciais, mas o laudo médico ainda não foi concluído. A terceira delegacia da polícia de Palmas segue investigando o caso. Eu volto com vocês aí no estúdio.